Você sabia que seu tornozelo é extremamente importante para a sua circulação? Nesse vídeo eu falarei sobre três exercícios simples e fáceis que você pode fazer em casa, fortalecendo o teu tornozelo e evitando complicações sérias, como até mesmo ferida nas tuas pernas. Então assiste o vídeo completo e coloque em prática agora mesmo. Olá, eu sou Alex Dornelis, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir os problemas que acometem a nossa circulação. E através desse canal, milhares de pessoas foram ajudadas com informações importantes para aliviar as suas dores e principalmente para evitar os problemas relacionados com a má circulação. Se a sua saúde, se a saúde dessa família, elas são importantes para você, então clica aqui embaixo. Se inscreve aí no canal e aciona o sininho da notificação que dessa forma, toda semana que tem vídeo novo, você é comunicado, tá bom? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre exercícios para você fazer em casa e que realmente vão ajudar a evitar problemas de má circulação. A gente já falou aqui no canal sobre exercícios para os teus pés, a gente falou sobre exercícios para a panturrilha e hoje a gente vai falar sobre exercícios do teu tornozelo, para o teu tornozelo. Exercícios bem simples que você pode fazer em casa e que podem ajudar muito você a fortalecer o seu tornozelo. Fortalecendo o teu tornozelo, você vai evitar quedas. Fortalecendo o teu tornozelo, você pode evitar problemas graves de circulação, como por exemplo, feridas causadas pela insuficiência venosa crônica. É bem comum eu pegar aqui no consultório pacientes que tem feridas há 10 anos. E aí eu vou lá e vou mexer na perna. Tem uma ferida na perna lá, por exemplo, há 10 anos. E aí eu vou pegar e vou examinar esse paciente e eu vou mobilizar a articulação do tornozelo dele, que é a chamada articulação tibiotársica, que está lá no pé, lá no tornozelo. E quando eu vou mexer essa articulação, a grande maioria deles, a imensa maioria desses pacientes, não consegue mexer essa articulação. Por quê? Porque aquela ferida foi causando dor, aquela ferida por essa dor, ele não conseguia pisar muito bem e com o tempo foi fazendo o que a gente chama de anquilose do tornozelo. O tornozelo ficou duro. E aí, para nós conseguir cicatrizar essa ferida, realmente se torna muito mais difícil. Por quê? Porque além da insuficiência venosa que ele tinha naquele membro, ele também tem um enrejecimento, um endurecimento da articulação. E esse endurecimento da articulação, que não faz mais ele ter um movimento, causou uma substituição daquele músculo por gordura. E agora ele não tem também mais músculo. Então você entende que agora essa ferida, ela foi iniciada lá atrás por problema de circulação. Mas agora nós temos outros problemas associados. Não tem músculo viável e não tem uma articulação que está se mobilizando normalmente. E nesse vídeo aqui, através desses exercícios, eu quero que você já fortaleça desde já a tua articulação no tornozelo. Que dessa forma você está prevenindo problemas maiores. Você vai estar melhorando o teu equilíbrio, melhorando a tua marcha. Você vai estar evitando torções do tornozelo quando você fortalece essa articulação. E também você está prevenindo problemas graves de circulação, como eu já falei anteriormente. Os exercícios, eles são bem fáceis de você fazer. Você faz em casa, não precisa nada. É só sentar num ambiente confortável, concentrar um pouco nesse exercício e fazer diariamente. Você pode até combinar de não fazer todo dia se você quiser. Você pode fazer aí três vezes por semana. Vai intercalando com os outros exercícios que eu ensino a você nesse canal aqui. E o primeiro exercício que você vai fazer é conforme você está vendo aqui do lado. Você vai pegar e fazer movimentos do teu tornozelo no sentido horário. Então você vai movimentar o teu pé no sentido horário. Você vai fazer doze movimentos com o pé. Então você vai contando um, dois, até doze. Relaxa um pouquinho. Repete isso, doze movimentos no sentido horário, pra fora assim do teu pé. Faz um movimento bem amplo que você sinta aí o teu tornozelo mexendo. E faz, relaxa um pouquinho. Faz doze movimentos, relaxa trinta segundas. Doze de novo. Três vezes, três repetições desse exercício. Aí você vai pro outro pé. Faz exatamente a mesma coisa no outro pé. Agora que você já fez as três sessões no sentido horário, vamos pra outro sentido. Sentido anti-horário. Você vai fazer o mesmo movimento com o pé, só que agora no outro sentido. Dessa forma, você vai melhorar a mobilização desse tornozelo. Você vai estar fortalecendo ele também. Mesma coisa, doze vezes, três sessões. Relaxa trinta segundos a cada sessão. Tá bom? Viu como é fácil? E aí foram dois exercícios. E o terceiro exercício é mais fácil ainda. É só fazer o movimento pra cima e pra baixo, na mesma posição que você está. Doze vezes, três sessões. Lembra de fazer esse movimento, estica bem o pé, puxa bem o pé, trazendo ele bem. Que você vai sentir a musculatura do músculo tibial aí, que está aí na frente do teu osso da tíbia. Então, o músculo tibial anterior, que você vai estar sentindo ele quando você faz esse movimento. Então, além de você estar melhorando a articulação do tornozelo, você também está melhorando aí a musculatura da tua perna. Tá bom? Então, olha só. Agora que você entendeu que tem exercícios fáceis pra você fazer em casa, você não tem desculpa. É só começar a destinar um pequeno tempo no teu dia a dia pra cuidar mais da tua saúde. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe lá nos grupos de família. Manda pra outras pessoas, pra que essas pessoas não venham com desculpas pra você, dizendo Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho como ir na academia. Aqui no canal, eu ensino a você exercícios simples. Não quer dizer que você não precise pegar a orientação de um profissional da área da saúde, um educador físico. Eu nunca falei isso. Mas eu digo aqui, eu ensino você, que você pode praticar muitos exercícios em casa. E com isso, já estar também prevenindo a piora da tua circulação. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.